Que desce com fogo, que come pentecoste, enche-me de novo, eu adorarei, eu adorarei Ao Deus da minha vida, que me compreender, sem nenhuma explicação, eu adorarei, eu adorarei Ao Deus da minha vida, que me compreender, sem nenhuma explicação, eu adorarei Espírito, Espírito, que desce com fogo, que come pentecoste